Oi, gente! Eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te mostrar como instalar um purificador de água aí na sua casa. Vamos lá? Eu vou te mostrar como instalar um purificador na mesma saída de água da torneira da sua cozinha. Você vai ver que é muito mais fácil do que você pensa. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra gente seguir o passo a passo. A primeira coisa a se fazer antes de mexer com qualquer instalação hidráulica é fechar o registro de água. Caso a saída de água da sua casa seja na parte de cima da bancada ou na parte de baixo, a forma de instalação vai ser a mesma. Pra começar, você precisa identificar onde é a saída de água da sua torneira. Depois disso, é só você desrosquear a mangueirinha que leva água até a sua torneira usando uma chave de grifo ou um alicate caso seja necessário. É normal que saia um pouco de água do cano depois que você tira a mangueirinha, então não se assuste. Entre a mangueirinha e o cano da parede, nós vamos instalar um conector em Y. Pra isso, passe entre 10 a 15 voltas de fita veda rosca no conector e depois rosqueie no cano da parede. Em seguida, repita o processo pra fixar a mangueira que vai pra torneira no conector. Pra isso, passe de 10 a 15 voltas de fita veda rosca de um lado do conector e depois rosqueie no cano da parede. No terceiro furo do conector, vamos instalar a válvula específica pra purificador de água. O processo é o mesmo. É só você passar fita veda rosca e rosquear a válvula no conector. O próximo passo é encaixar a mangueira do purificador de água na válvula. Pra fazer a instalação, é muito simples. É basicamente você encaixar a mangueira no furo. Quando tiver tudo instalado, você vai abrir a válvula ou fechar se quiser. Pra mangueirinha do purificador não ficar visível, eu fiz um furo na bancada com a mesma medida da mangueira atrás de onde o purificador vai ficar. Depois é só você passar a mangueira no furo e conectar no purificador. Prontinho! Agora é só abrir o registro de água e conferir se não tem nada vazando. Caso você identifique algum vazamento, verifique as conexões e a quantidade de veda rosca que você passou e repita todo o processo. Gostou dessa dica? Então compartilha esse vídeo com seus amigos e me conta aqui nos comentários se você achou essa instalação fácil ou difícil. Se você gostou desse tema e quer ver mais vídeos como esse, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Todos os materiais que eu utilizei nesse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijão pra vocês e até mais! Tchau!